Música Além de uma das melhores marcas em produção de energia e do recorde de visitação, Itaipu Binacional pode celebrar mais uma conquista de 2017, o Traveler's Choice, recebido pelo TripAdvisor, o maior site de viagens do mundo. A gente tem sempre que lembrar que o turismo na Itaipu, ele vem acompanhado de uma série de ações. Tudo que se ganha aqui, tudo que se refaz aqui, ele reverte em estudo, ciência, pesquisa e desenvolvimento para o turismo, através das ações do Parque Tecnológico e da própria Itaipu. Então a equipe é só reflexo de um trabalho de qualidade, são pessoas extremamente treinadas, mas que a gente está continuadamente conversando e procurando cada vez mais ter melhores profissionais e ter um melhor serviço prestado ao cliente. Música E através das avaliações dos turistas de todos os lugares do mundo, a usina foi eleita o terceiro ponto de referência do Brasil e o sexto monumento na América do Sul. A avaliação qualitativa, que é a do teu cliente, é do turista, ela tem um significado todo especial. A gente está dentro de um contexto que está trabalhando ou concorrendo com todo o Brasil e toda a América Latina. E isso é uma distinção única para nós. Música É a quarta vez que Itaipu é contemplada com o Travelers Choice. Aqui na minha mão está o primeiro certificado recebido lá em 2013. Depois, a usina recebeu por três anos consecutivos o mesmo prêmio, 2015, 2016 e o último de 2017. Já são diversos prêmios colecionados, o que cria ainda mais expectativa para 2018. Música A gente gosta de prêmio, tá? A gente quer prêmio e quer bater recorde. E para isso a gente está dizendo que nós queremos número, mas nós queremos qualidade. Essa é a nossa meta. Música 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 Música